A paz do Senhor, muito bom estar ligado com todos vocês aqui na Boas Novas para mais um programa Voz Mulher. E eu tenho o prazer de receber hoje duas mulheres de Deus, uma levita desde os quatro anos, Jane Gomes, está preparando o segundo CD, mas já a gente vai saber um pouquinho do primeiro CD dela, que findou tendo uma repercussão, digamos, nunca imaginada. Ela foi a primeira cantora da América Latina que conseguiu indicação ao Grammy com um CD independente. Parabéns. Mas você disse que... Você falou, não, não é parabéns, não. Foi promessa mesmo. Bem-vinda, Jane. Como é que você está? Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito bem, graças a Deus. E grata ao Senhor pela oportunidade de mais um canal aberto, para que a gente possa falar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Amém, amém. A senhora vai explicar melhor a história, mas primeiro eu quero apresentar a pastora Inajara Matos, que é uma empresária, é líder na igreja, uma pregadora do Evangelho, é mãe, é esposa. É o que mais, Inajara? Graças e paz. Muito obrigada. A oportunidade de estar aqui. Então, né, a mulher moderna de hoje, né, que faz tantas coisas, né, mas especialmente... A gente vê Priscila, a gente vê a mulher virtuosa, a gente vê a Débora, elas também trabalhavam, entregavam o Evangelho. E é isso, eu não abro mão mesmo da obra do Senhor, é minha primazia. Mas tem os dons, né, que Deus nos dá, além de pregadora, né, de ser mãe, cuidadora... Ganhar a vida mesmo, que se identifica até com as pessoas. Esse dom de vendas, o Senhor me falou assim que eu me converti, que era algo que Ele tinha dado especialmente para mim mesmo. Olha só. E desde muito novinha, eu sempre desenvolvi. Então, o mundo costuma dizer, né, só não vende a mãe porque não deixa. Você foi a luta. Então, eu gosto, gosto bastante. E aí eu atrelo, né, a gente como é luz, então, paralelo às vendas, o Evangelho está ali. Você vai compartilhando também a palavra com as pessoas. Eu tenho momentos que eu falo assim, meu Deus, não vendi nada, mas ganhei uma alma. Então, glória a Deus. Mas é bom também quando... Mas que coisa boa, porque você não está só amealhando recursos materiais, mas também... É verdade. ...guardando tesouro do céu. Isso para mim é primordial, é essencial. Tá certo. E pregar, como é que começou isso na sua vida? Então, assim, na verdade, eu sou pastor, eu sou evangelista, né, desde que eu me converti, sempre fui evangelista. E foi um chamado de Deus mesmo. E somente há três anos que eu fui constituída pastora, né, da Igreja Cristo Vive. Mas eu não sou, assim, pastora de púlpito, né, assim, me convido para pregar nas igrejas. Eu sou pastora de rua. Mas é justamente isso, quando é que começou essa coisa de pregar, esse amor pela... Ah, muito lá atrás mesmo, desde o início da conversão. As pessoas falavam assim, você tem uma voz, assim, grave, né? Eu falava, já sei porque que Deus me deu essa trombeta, né, para poder ecoar mesmo. Amém. Então, eu amo, amo o evangelho, amo a palavra. E realmente, para mim, é uma honra poder pregar a palavra. E na Jara, eu estou sempre dizendo para as mulheres, e a mesma coisa eu digo para a Tijani, e já já também a Jani, claro, vai participar falando, é que a única forma de nós, até estamos falando sobre isso agora, sobre como começar, a única forma de a gente fazer algo, aprender a fazer algo, é fazendo. Sim. Então, se a gente quer cantar, ou a gente quer pregar, tem que simplesmente fazer. É verdade. Por exemplo, a gente está falando sobre TVA, não sei o que, Lula, não tem jeito, é fazer. E o Voz Mulher, um dos propósitos, claro, primeiro é abençoar vidas, levar pessoas a presença de Deus em adoração, no estudo da palavra, mas também encorajar mulheres a usar e desenvolver os seus dons. Porque a única forma de desenvolver é usar. É exercitando, né? É exercitando. É verdade. E às vezes a pessoa sente assim, eu acho tremendo quando Paulo fala a Timóteo, ele fala assim, olha, não deixa que ninguém despreze o teu dom. Então, claro, a gente não pode dizer, até pelo fato de ser mulher, não deixa que ninguém despreze o seu dom, porque é um dom que Deus deu. Mas Paulo, alto, contínuo, fala assim, não despreze o dom que há em ti. Isso. Eu acho que às vezes a nossa maior barreira somos nós mesmos. É verdade. O nosso temor, o nosso orgulho. Como é que é isso? A gente não queria se expor. Se bem que dizem que você cantou desde o beso, mas com quatro anos você começou a cantar, gente. Exatamente. Com quatro anos, eu... Na igreja. Isso. Eu fiz a minha primeira apresentação pública na igreja. E daí pra frente a gente não parou mais. Meu pai hoje é pastor, na época ele já pregava. E todas as vezes que ele ia pregar, ele me convidava e a gente ia junto pra cantar. Exatamente. E ele tá aqui com você, cheio de mim, meu esposo não pôde vir, mas ele tá aqui cuidando da filha dele. A gente tem o cuidado de não viajar sozinha, né? Estrada e tal. Então, sempre ou meu pai ou meu esposo me acompanham. Estão com você. Sim. Como foi com o primeiro CD sendo indicado ao Grammy, não tendo uma gravadora atrás de você? Foi, foi. Então, eu gravei o áudio desse CD em 2010 e houve uma reformulação na parte gráfica dele em 2014. Em janeiro de 2015, eu entrei como membro do Grammy Latino, mas dois anos antes o senhor tinha usado alguém profecia sobre a minha vida dizendo que eu iria pra fora do país e iria concorrer a um prêmio. A gente, crente ou descrente, eu esqueci dessa promessa. Minha mãe não esquece, lógico, mas eu me esqueci. E o cumprimento dela veio em setembro de 2015, quando no dia 23 eu recebi a notícia que eu fui indicada ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. A primeira independente da história do Grammy Latino nessa categoria. E isso tudo aconteceu devido à promessa de Deus na minha vida, a reformulação gráfica que foi feita. E nós fomos pra Las Vegas em 2015. Eu, meu esposo, ela é um representante da nossa agência e nós fomos pra lá e Deus nos honrou demais naquele lugar ali. Promessas, né? Promessas de Deus. Às vezes você pensa, ah, mas isso é ela. Ué, ela também pensou a mesma coisa. Tanto que quando eu esqueci. Você não acreditou, mas assim, ah, tá. A gente acaba não dando muito crédito por ser uma coisa além do nosso entendimento. Fora do nosso escopo, daqueles que a gente pode sonhava pra si. E os planos pro futuro? Você já tem um novo CD sendo produzido? Sim, sim. Tem fase de pré-produção. A gravação ao vivo já tá marcada. Vai ser na nossa atual igreja, na Lagoinha Teresópolis, no dia 13 de agosto. A gente tá divulgando aqui em primeira mão. Que coisa boa, que coisa boa. Então, sejam inspirados todos vocês. Porque a gente vê que olho não viu, nem ouvido ouviu, aquilo que Deus tem preparado praqueles que o amam. É verdade. É portanto, então, de amar o Senhor, de ter um relacionamento com Ele, de honrá-Lo. Não quer dizer que a gente não vá ter lutas. Exato. Nem na Jara. Isso, ficou. Mas, a gente caminha. Aquele que põe a mão no arado, não olha pra trás. Não olha pra trás. Não olha pra trás. De forma nenhuma. Gente, muito bom tê-las aqui. Já, já, elas vão ministrar. A Jane cantando, a Inajara trazendo a palavra. Nós vamos agora dar um pulo em Belém. Esse é o ano em que nós tomamos como tema a base na igreja em Belém. Na Câmara de Deus em Belém do Pará. Servir a Deus é o próximo com alegria. E vocês vão ver uma matéria de um dos desdobramentos desse chamado que Deus colocou sobre a nossa igreja esse ano. E um dos projetos que surgiu foi justamente um projeto, de certo modo, inusitado. Que tenta alincar mães que estão amamentando seus filhos, de modo que elas possam se tornar doadoras de leite humano, de leite materno. E suprir a demanda na nossa cidade, pelo menos, de modo que nenhuma criança, nenhuma UTI, nenhum hospital, ou que perdeu a mãe, enfim, seja qual for o fato, fique sem o leite. É uma forma de você ajudar o próximo. E o resultado tem sido fantástico. Não só no sentido de conseguimos essas voluntárias, trabalhando com a Santa Casa, com o Corpo de Bombeiros, é um trabalho formal, vocês vão ver. Mas, mais tarde, em outro programa, vocês vão ver outras etapas do projeto, como ele está andando, e como ele tem sido uma forma de trazer almas a Deus. A gente está pensando em servir a Deus e ao próximo, mas como a Inácia já estava falando, Deus não dá nome desse negócio, não. Em tudo que você faz, que você coloca a sua mão, você se aplica, Deus, Ele usa. Vamos, então, ver o que está acontecendo por lá e a gente volta com o nosso culto. Vitória nasceu no dia 5 de dezembro de 2012. Este foi o único contato com sua mãe, a Ilda, que morreu horas depois do parto. Conseguir o leite materno para Vitória passou a ser o desafio do pai. A busca por doadoras o levou a conhecer as necessidades do Banco de Leite Humano da Maternidade Santa Casa, em Belém. Com isso, surgiu a ideia de fazer a campanha Doe Leite Materno. A ideia inicial era fazer um apelo para Vitória. Mas, depois de conhecendo melhor o cenário, conhecendo a realidade daquelas crianças que estão ali internadas na Santa Casa e sabendo que elas não têm acesso a tanto leite como deveriam e como, por direito, deveriam ter, não têm. Então, é o sentido de Deus de mobilizar o nosso povo, a Assembleia de Deus. Por mês, são coletados, em média, na Santa Casa, 400 litros de leite para atender dezenas de crianças. Cerca de 300 doadoras mantêm o estoque considerado baixo diante da alta procura que vem de todo o Estado. O banco capta uma quantidade razoável de leite, mas, por conta da referência estadual, recebe demanda dos 144 municípios. Então, tornando inviável o quantitativo arrecadado ser o quantitativo fornecido. Para fazer a doação, é só entrar em contato com o projeto Bombeiros da Vida. Através do projeto, as doadoras recebem orientações sobre como fazer a coleta. Nós vamos até a casa dessa mãe através do projeto Bombeiros da Vida. Ele leva todas as informações, leva os kits necessários. Na Santa Casa, Vitória é atendida por meio da doação casada, processo onde a voluntária especifica para quem está doando o leite. No condomínio onde mora, ela já conseguiu doadoras. E saber que eu posso contribuir para o crescimento da Vitória, para que ela seja uma criança mais feliz em termos de estar tomando leite materno, é muito bom. O fato de eu estar ajudando a Vitória, receber o leite materno, se alimentar do alimento que ela mais precisa nessa hora, para mim é uma felicidade muito grande. Diante da situação, o pastor Bogo propôs um novo desafio para a Assembleia de Deus em Belém. Em nome de Jesus, eu convoquei todos os colegas pastores a nós ter pelo menos uma mãe lactante, doadora em cada templo. Então, se na Santa Casa nós temos 300 mães, mais ou menos 300 mães ativas, se nós tivermos uma mãe em cada templo, vamos ter mais de 500 mães. Isso quer dizer que vai triplicar o volume de leite lá na Santa Casa. Julie nasceu prematura, precisa do leite e já agradece. Lindo, não é? O projeto. E a gente parabeniza o pastor Bogo e a sua esposa Jaque. A Jaque apareceu, enfim, na matéria, mas que comandam o projeto do aleitamento materno, o Mais Puro Leite, como a gente chama. E também o pastor Fabiano, que com a Carla Carolina nos braços, ainda bebezinha, caminha junto, incentivando esse projeto. A vida, eu acho que as circunstâncias da vida, vocês viram, colocaram eles na rota desse projeto. E como Deus tem usado eles. E em programas futuros vocês vão ver o desdobramento, o que Deus está fazendo através do projeto Mais Puro Leite. O nosso culto agora vai começar. O que você precisa? Vamos falar com Deus? É, Deus ouve e Deus responde a oração. Pai, nós estamos na Tua presença. E viemos aqui, primeiro para Te agradecer, também para Te adorar, Deus, porque só Tu és digno de receber toda a honra e glória, Senhor. E também, Pai, estamos aqui para apresentar a Ti, Pai. Cada uma das nossas necessidades. Como diz a Tua palavra, nós lançamos sobre Ti a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Olha para cada pessoa que nos assiste agora, Pai. A necessidade, se é de cura, se é de um problema que é insolúvel, Pai. Se é de salvação, de libertação. Se é de um casamento que está se desfazendo, Pai. Seja qual for a necessidade, ou simplesmente uma pessoa que está conosco, sedenta da Tua palavra, precisando de força para a caminhada. Pai, vem ao nosso encontro. Vai ao encontro dessa pessoa, Pai. Com bênção, com unção. Dá-nos ousadia, Pai, para pregar a Tua palavra, enquanto Tu estendes a Tua mão, para operar sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém. Coisa boa, gostosa. Por que Ele vive? Por que você escolheu essa canção? Amém. É uma canção que faz parte da minha vida. Cantei muito quando criança, acompanhando os meus pais nas igrejas. E é uma canção que representa muito para mim. Muito. Peço adiço nessa mensagem. É contigo. Deus enviou Seu Filho amado Para salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Então Terei Vitória Verei Na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Uau, que delícia! Dá vontade de não parar de continuar cantando Mas porque Ele vive É que a gente pode acreditar E às vezes As lutas são tão grandes As pessoas falam Rapaz que eu perdi meu chão Você pode confiar nele Que Ele nunca Vai te deixar Vem pra cá meu amor Já já você vai continuar Ministrando Gente Como sempre Todo mundo que ligar Compartilhar Suas necessidades Seu pedido de oração Mandar seu recadinho Aqui no programa Enfim Alguém leva o CD Na verdade Alguém é premiado Abençoado com o CD Da Jane Gomes Então você pode ligar Participar E com prazer Nós temos inclusive Já aqui algumas participações Por zap Você pode mandar por zap Está aí Todos os contatos São na tela Você pode mandar e-mail Você pode mandar Às vezes até por rede social Manda sempre ali Arroba Voz Mulher Enfim Vai chegar na gente Que Deus abençoe Cada dia mais Esse canal Muito obrigada Peço oração Por minha vida espiritual E pelas igrejas Para que tenham mais união Uma com as outras Ela não dá o nome dela Mas ela é do Rio de Janeiro Ela dá Quando você manda um zap Gente A gente não tem o teu contato Então você coloca o seu nome Para a gente poder Né É É É Claro que às vezes a pessoa Não quer que o nome dela Seja identificada Então fala Não quero ser identificada E nem coloca nome Mas se é pelo zap Dá o nome para a gente Peço oração Para que Deus conceda a liberdade Ao meu filho Roberto Ele está preso Ele contraiu dívidas com agiotas E no desespero Foi vender drogas Me ajuda em oração É a Maria Idália De Manaus Vamos orar por você Maria Idália Com certeza E pelo seu filho Para que Deus Roberto Para que Deus O liberte O salve E restaure completamente A vida dele Peço oração Por minha vida material E a do meu filho Eu me chamo Daniele E amo a Boas Novas É um zap Que também Vem aqui do Rio de Janeiro Pode continuar participando Tá certo Mesmo que A gente não consiga ler aqui Mas mande Vá mandando o seu pedido de oração A sua participação Para que você possa Ser abençoada Com o CD Já já nós vamos Abrir o nosso coração Para receber a minha licitação Através da pastora Inajara Mas nesse momento Primeiro Nós vamos receber a minha licitação Através do louvor Com a Jane Contigo Jane Em Deus Em Deus Posso tudo conquistar Provar As bênção As bênçãos sem medidas Testar a minha fé Passando dentro do forno Voar no infinito Depois que recebi renovo Sem Deus Eu sou tão limitado Vivo Vivo Os sonhos mais frustrados Não sei me comportar Diante da diversidade Sou como flecha aqui Fora do alvo Foi lançado Por isso eu não vivo Longe desse Deus Invisto toda a minha fé No grande Deus Vivo experiências No sobrenatural Não haverá muralhas Pra me intimidar Não haverá gigantes Pra me derrotar Não temo nem a morte Pois Ele é imortal Ele é a autoridade Absoluta Sobretudo Ele é o dono Do passado Ele é o dono Do futuro Esse Deus É tão tremendo O Seu nome é Jeová Ele não descansa Aos olhos Em mim Realiza o impossível Por mim Sem Deus Eu sou tão limitado Vivo Os sonhos mais frustrados Não sei me comportar Diante da diversidade Sou como flecha aqui Fora do alvo Foi lançado Por isso eu não vivo Longe desse Deus Invisto toda a minha fé No grande Deus Vivo experiências No sobrenatural Não haverá muralhas Pra me intimidar Não haverá gigantes Pra me derrotar Não temo nem a morte Pois Ele é imortal Pois Ele é imortal Ele é a autoridade Absoluta Sobretudo Ele é o dono Do passado Ele é o dono Do futuro Esse Deus É tão tremendo O Seu nome É se roubar Ele não descansa Aos olhos Em mim Realiza o impossível Por mim Ele é minha fortaleza Socorro na tripulação É por isso que eu não temo a morte Não Ele é minha fortaleza Socorro na tripulação É por isso que eu não temo a morte Ele é minha fortaleza Socorro na tripulação É por isso que eu não temo a morte Ele é minha fortaleza Socorro na tripulação É por isso que eu não temo a morte Graça e paz Amados, eleitos, preciosos de Jesus Sou pastora Inajara Da Igreja Evangélica Cristo Vive Quero agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade de estar aqui Declarar que a minha suficiência Vem única e exclusivamente dele Eu sou o que sou Pela graça de Deus Agradecer também ao apóstolo Miguel Anjo A bispa Rosana Do Ministério Cristo Vive A qual eu tenho a honra de fazer parte E agradecer também a pastora Rebeca Pelo convite dado a mim Que o Senhor possa me usar Em nome de Jesus E a você, telespectador Que o Senhor colocou neste momento Para ouvir esta mensagem Eu tenho certeza que Deus Falará ao seu coração Amém? O tema da nossa mensagem é Uma fé inabalável O texto base Encontra-se em 2 Coríntios 13, 5 Examinai-vos a vós mesmos Se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmo Ou não reconheceis Que Jesus Cristo está em vós Se não é que já estáis reprovados Aqui o apóstolo Paulo Nos admoesta A examinarmos como estamos vivendo A nossa fé Como fazemos uso da nossa palavra A nossa confissão Muitos sem perceber Abandonam a palavra E vivem apenas uma religiosidade fria E sem convicção Vivem pela sabedoria humana E não pela sabedoria divina Nós que cremos na palavra de Deus Temos a fé que vence o mundo No livro de Tito 1.1 Na segunda parte diz assim A fé que é dos eleitos de Deus Esta fé é para nós Que fomos comprados a preço de sangue Resgatado do império das trevas E trazido para a sua luz Nós, povo eleito Povo escolhido Povo amado de Deus É a nós que o Senhor está se referindo No livro de Efésios 2.8 Diz assim a palavra Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dom de Deus A nossa fé é natural Existe a fé Perdão A nossa fé ela é espiritual Existe a fé natural A fé natural é aquela que você toma a decisão Para pegar uma condução Para pegar uma condução Ou para ir de um lugar para o outro Mas a fé que vem de Deus Ela é sobrenatural Conforme nós acabamos de ler na palavra Por isso, amados de Deus Nós temos que usar a nossa fé E não se gloriar nas obras Creia no impossível Creia no impossível Creia no invisível Porque ele é real Ele existe O livro de Hebreus 11.1 Diz assim Ora, a fé É a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem A nossa fé Ela não é palpável A nossa fé Não é um amuleto Nem água Nem sal A nossa fé Ela está totalmente firmada Em Jesus Cristo Que é o salvador das nossas vidas Que é o Senhor Todo-Poderoso Por isso que nós devemos nos apoiar Na cruz E na ressurreição De Cristo Jesus Qualquer outro evangelho Ou sabedoria São passageiros E não tem força Para mudar o homem Somente a palavra tem poder Para nos transformar E nos libertar Em 1 Coríntios 2.14 Diz a palavra Ora, o homem natural Não aceita as coisas do espírito Porque eles são loucuras E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Ser cristão Não é ter uma religião Não é ter uma religião Mas se apoiar Na sabedoria E no poder da palavra de Deus Crer na obra perfeita Que Cristo fez Em nossas vidas E agir com fé Romanos 10.16 Diz a palavra Diz a palavra A fé Vem pela pregação E a pregação Pela palavra De Cristo O Senhor diz Em João 10.27 As minhas ovelhas As minhas ovelhas Ovem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Nós Eu e você Que estar aí do outro lado Se o Senhor te colocou aí É porque você é uma ovelha de Jesus Você está ouvindo a voz Do bom pastor Eu creio que a palavra Está caindo numa boa terra Num bom coração E ela com certeza Vai produzir Vai dar frutos Então é esta palavra Que é poderosa Para mudar Toda e qualquer situação Da sua vida Creia nisto Continuando aqui Em Hebreus 11.16 Diz assim A palavra diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Porquanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que se torna Galadoador Dos que o buscam Amados do Senhor Quando o Senhor Diz que sem fé É impossível Agradá-lo Então não é Pelas nossas obras Não é pelas nossas atitudes Não é pelas nossas ações Que vai fazer a diferença Não É somente A gente crer No Todo Poderoso É somente A gente depositar 100% Da nossa confiança Nele Que nós vamos mudar Qualquer situação Que esteja te afligindo Neste momento Qualquer situação Que esteja te incomodando Neste momento Então se coloque Diante do Pai Creia No sobrenatural Creia Que o Deus Está agindo A teu favor Nós precisamos Nós precisamos Para onde iria Para onde iria Para ela Para ela E nos inspirarmos A ter fé A ter força E coragem Para caminhar A Bíblia A Bíblia Se reconheceu Ele falou Ele falou É Jesus Quem está passando Então ele falou Eu vou gritar Ele falou Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E ele mais uma vez insistiu Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E naquele momento As pessoas A multidão Falou Não importune o mestre Não incomode Cala-te E à medida que as pessoas O reprimiam Ele então gritava Mais alto Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E então o mestre Parou E falou Levanta-te Tem bom ânimo E pediu que fosse ter com ele E disse O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver E o Senhor disse A tua fé Te salvou Amados Se naquele momento Bartimeu não clamasse Ele não resistisse firmemente A pressão Da multidão Tomasse uma atitude De fé Acima de tudo Cresse somente Que Jesus Cristo Seria capaz De operar Tamanho milagre Ele não teria Tomado posse Da vitória Assim acontece nos dias de hoje Não é diferente Se nós não rompermos A multidão Se nós não acreditarmos Que Deus é soberano E que Ele está acima De todas as coisas E que é dele Por ele Para ele Todas as coisas Nós vamos ficar Nós vamos ficar paralisados Diante dos problemas Diante das dificuldades Diante de tudo Que se apresenta Então é necessário Que aquilo que Deus Colocou no teu coração Os sonhos Os projetos Que você tome Uma decisão De fé Que você dê um passo De vitória Que você olhe para o autor E consumador Da tua fé E creia que Ele existe E não dê ouvidos A multidão Aquelas vozes Que dizem Você não vai conseguir Você não vai chegar A lugar nenhum Desiste Isso é difícil Não Isso é muito complicado Isso não é para você Não Não dê crédito A essas vozes O Senhor fala Que os sinais Dele nos segue E nos acompanha Então dê crédito A voz do Senhor Dê crédito A voz do Pai Aquele que está Te orientando Aquele que está Te iluminando Porque Ele fala Que onde colocarmos As nossas mãos E os nossos pés Ali nós seremos Abençoados Aleluias E não somente Os sonhos Amado Assim como o Senhor Falou para aquele cego Que queres Que eu te faça O Senhor Te pergunta hoje Que queres Que eu te faça O que que está Te afligindo É uma depressão É uma crise Crise no seu casamento Amados Você não deve Lutar Com seu cônjuge Achando que a sua luta É contra ele Não A sua luta É espiritual A sua luta Não é carnal Então você deve Buscar em Deus A solução Para o seu casamento É a crise Financeira Nós temos Nós temos que saber Que o Senhor É que governa E que dirige As nossas vidas Ele fala Que para os dele Ele dá Enquanto dorme Que ele tira Do ímpio E transfere Para o justo Então nós temos Que nos agarrar A esta palavra É a palavra Que é poderosa Para mudar É o seu filho Que saiu de casa E que está perdido Em meio às drogas Não olhe com os olhos naturais Creia Creia Que Deus pode mudar Toda e qualquer situação Declare Declare Todos os dias Que o seu filho É uma bênção Declare Que ele está liberto Declare Que ele é de Jesus Olha como nós vimos No início da palavra De que A palavra Ela tem poder É a nossa confissão Que tem que ser mudada Diariamente É ela que vai fazer Toda a diferença Na nossa vida Nós temos a fé Amado Que vence o mundo E maior Maior É o que está em nós Do que o que está Nesse mundo Os dominadores Desse século Por isso que A palavra também diz Que o mundo Já é do maligno Nós não fazemos Parte deste mundo Nós não temos Parte com este mundo Nós temos Parte com Deus A nossa morada É celestial Nós estamos aqui Peregrinando Então como Peregrino Desta terra Nós temos que Buscar A melhor parte Caminhar com Deus Seguir as suas leis Os seus estatutos Meditar Dia e noite Porque é isto Que vai mudar A nossa vida E nós Podemos mudar Uma sociedade Um bairro Uma nação Nós temos poder Para isso Porque o poder Dos poderes Habita em nós Então se nós Como crente Em Jesus Não fizermos A diferença Não fomos Luzeiro E sal Desta terra Não tem como mudar Porque o mundo Já está aí mesmo Perdido E nós sabemos Que a tendência É piorar Então por isso Eu te digo Em nome de Jesus Amada Amado Eleito de Deus Não aceite Nada contrário Aquilo que o Senhor Determina Não dê crédito Se você Que está aí Num leito De um hospital Com uma enfermidade Disseram que Não tem solução Não tem jeito Para o seu problema Que já foi decretada Uma sentença de morte Quem dá a última palavra É o Senhor Jesus É ele quem determina Todas as coisas Lázaro Depois de três dias morto Ele ressuscitou Então o que que é O seu problema Para Deus Não é nada O seu problema Não é nada Tenha fé Por isso que é importante Ter esta fé Alicerçada Em Cristo Jesus Esta fé Inabalável Porque é ela Que vai mudar E fazer toda a diferença Na sua vida É ela que vai Mover o coração De Deus Para que você Possa Alcançar a promessa Para que você Possa alcançar A vitória Em Hebreus Em Hebreus 12 Estivéssemos aqui Para que hoje Nós tivéssemos Esta certeza E esta confiança De que Ele está No controle Das nossas vidas Então Não desanime Não esmoreça Acredite Há esperança Há esperança Para a tua vida Há esperança Para a sua Para a sua Casa Para a sua família Para o seu trabalho Há esperança A palavra de Deus Diz também No livro de Isaías 55 11 Assim será a palavra Que sai da minha boca Não voltará para mim vazia Mas para o que me apraz E prosperará naquilo Para que a designei A palavra de Deus Não volta vazia Eu tenho certeza Que ela está caindo Em boa terra E ela vai multiplicar 30, 60, 100 por 1 E Ele diz também Jeremias 1, 12 Eu velo sobre a minha palavra Para a cumprir O Senhor promete Ele cumpre Ele não é como um homem Que faz promessas Faz votos de tolo Não Deus Ele promete Ele cumpre Ele não está brincando Com as suas emoções Ele não está dizendo Para você Que é possível mudar Essa situação Acredite Tenha fé Não te estribe Nos teus próprios Entendimentos Nós somos limitados Nós somos limitados O Senhor Ele diz também Que a árvore Mesmo cortada Ao cheiro das águas Ela brotará Se o Pai Se o Mestre Se preocupa Com uma árvore Que dirá a nós Que somos A criação perfeita Dele Nós seres humanos Então ele não vai Fazer brotar Rios Diante dessa situação Claro que vai Amado Por isso eu quero Declarar em nome De Jesus Que aonde O cheiro Dessas águas Chegarem Aonde o cheiro Dessas águas Agora Seja no hospital Seja no presídio Seja no seu lar Seja no seu trabalho Aonde o som Desta voz Estiver ecoando Em nome De Jesus Eu quero dar Um basta A essa situação Que você está vivendo Eu quero declarar Que haja vida E vida com abundância Eu quero declarar Novos sonhos Novos projetos Eu quero declarar Que o Senhor É por você E quem será contra Eu quero declarar Que o Senhor Possa gerar vida Agora do alto Da cabeça A planta dos pés Aonde houver Uma enfermidade Que o Senhor Toque agora Em nome De Jesus Ele diz Que pelas tuas chagas Pelas tuas pisaduras Nós já fomos Sarados E curados De tudo Que era mortal Então receba Tome posse Do teu milagre Em nome De Jesus Eu vou orar Com você Neste momento Pai amado Bendito Soberano Deus Eu quero te louvar E te engrandecer Eu quero te agradecer Pai Por esta oportunidade Porque eu tenho certeza Jesus Que a tua palavra Senhor Ela foi pregada E eu tenho certeza Senhor Que ela já está gerando Vida nos corações Então meu pai Visita esta mãe Agora que está aflita Que está angustiada Esta jovem Senhor Que está depressiva Meu pai Só tu tem poder Jesus Para tirar agora Levantar do pó E erguer Meu pai E fazer assentar Em lugares celestiais Toca agora Jesus Que saia a virtude Meu pai Senhor Que vidas Sejam totalmente Restauradas Lares sejam totalmente Transformadas Em nome De Jesus Para a honra E glória Do teu santo E glorioso nome Assim seja Assim diz o Senhor Graça e paz Amém Se o sol não vem Mas a chuva caiu Se a noite acordou E o dia dormiu Se o vento soprou Muito forte soprou Levou pra longe Os sonhos de alegria Tudo está sobre o controle de Deus Não adianta questionar Cada sorriso Cada lágrima É pra ensinar Adorar Adorar Na profundidade Na intimidade Só sobrevive Quem adora De verdade Vou te adorar Vou te adorar Quando o sol não brilhar E a noite chegar E o céu se fechar E o tempo parar Ainda vou te adorar Quando o sol não brilhar Na tribulação Na tribulação Na luta Ou na vitória Na terra Ou na glória Sempre vou te adorar Quando o sol não brilhar E a noite chegar E o céu se fechar E o tempo parar Ainda vou te adorar Ainda vou te adorar Quando é sim ou é não Na tribulação Na luta Ou na vitória Na terra Ou na glória Sempre vou te adorar Te adorar Em meio a morte Te adorar Enquanto eu tiver vida Te adorar Em meio as perdas Te adorar É minha alegria Te adorar Em meio a dor Te adorar com todo o meu amor Te adorar em meio às cinzas Te adorar, Senhor Vou te adorar Quando o sol não brilhar E a noite chegar E o céu se fechar E o tempo parar Ainda vou te adorar Quando é assim ou é não Na tribulação Na luta ou na vitória Na terra ou na glória Sempre vou te adorar Quando o sol não brilhar E a noite chegar E o céu se fechar E o tempo parar Ainda vou te adorar Quando é assim ou é não Na tribulação Na luta ou na vitória Na terra ou na glória Sempre vou te adorar Sempre vou te adorar Que gostoso A gente estava conversando aqui Que adoração Que unção Que música gostosa Abençoada Que Deus te deu, Jane O caminho Vocês viram a palavra do Senhor hoje pra gente E o Senhor aqui reforçando Que nesse caminho Nas escolhas Nas dificuldades Em tudo que nós enfrentamos A gente tem a escolha De reclamar Ou adorar Ou adorar E aí qual que vai ser? É verdade Qual que vai ser? A escolha é sua Tem hora assim E às vezes a gente nem fala muito por fora Mas dentro A gente está ali lascando com Deus Desculpa a expressão Mas é exatamente o que a gente faz Mas o convite A gente está te encorajando Dizendo minha amiga Meu amigo Irmão Irmã Vamos adorar a Deus Vem pra cá minha linda Vamos ver pra onde esse CD vai Ele vai pra Marta e Dália Que participou Maria e Dália Que participou pelo Zap E a gente vai fazer contato com ela O CD Da Jane Gomes Vai ficar pelo que eu estou vendo aqui Bem, eu não estou aqui com o meu roteiro Mas não sei Em que estado do Brasil ela está Mas pra algum lugar do nosso querido Brasil Inclusive O pastor Inázar Está me perguntando Sobre o nosso alcance Bem, você pode nos assistir Em qualquer lugar do mundo Através do nosso site Que é o www.boasnovas.tv Que está aí na sua tela Ou em algum lugar Onde a gente esteja no ar E você pode ter também O aplicativo da Boas Novas No seu celular No seu tablet Enfim No seu smartphone Pronto De modo que você possa Acompanhar E a gente sabe também Que hoje se usa muito o Youtube Então você pode entrar No nosso canal no Youtube Assistir esse programa De novo Programas anteriores Recomendar alguém São todas as plataformas aí A Boas Novas está presente E a gente não pode deixar Desse momento De agradecer Aos nossos semeadores São os nossos semeadores Que há 24 anos Sustentam a Boas Novas Também em programação Outras coisas Mas o principal São os semeadores Que mensalmente cooperam E é interessante Porque a maioria Dos semeadores Da Boas Novas Estão em Belém Estão em Manaus Que são no norte do Brasil Uma região Mais, digamos assim Com maior Mais desafio econômico Do que ainda se tem aqui E no entanto Esse povo simples Trabalha, coopera Para que você aqui Em São Paulo No Sudeste Aqui no Rio de Janeiro Onde estamos gravando Já tudo sinal digital Você recebendo Possam estar assistindo E que bom Mas nós queremos Que você também participe Para que outros Possam assistir Para que a gente não fique Só onde a gente está Mas para que a gente Possa ir além E para isso Esse projeto missionário Precisa Da sua cooperação Então nós pedimos agora Considere, ore E se torne um semeador Uma semeadora Da Rede Boas Novas Por favor, leve nosso abraço A Bispa Rosana Ao apóstolo Miguel Angelo Que são seus líderes Deus te abençoe, meu amor Um abraço carinhoso A todo mundo ligado com a gente No programa E nosso programa O nosso encontro Está marcado no próximo programa Voz Mulher E a gente termina o programa contigo, Janine Louvando e adorando ao Senhor Amém Tua presença me faz reconhecer quem sou Que me faz transparente Mostrando de onde vim e pra onde vou A Tua glória me faz ter coragem Pra caminhar sem olhar para trás Me faz renunciar tudo o que eu sou Pra seguir-te sempre mais Tu és santo Como eu anseio ser igual a Ti Toda a terra está cheia da Tua glória Vem encher meu coração de vitórias Tu és santo Como eu anseio ser igual a Ti Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Tu és Só Tu és O nosso Deus Deus Tu és Tu és Como eu anseio ser igual a Ti Toda a terra está cheia da Tua glória Vem encher meu coração de vitórias Tu és Tu és Como eu anseio ser igual a Ti Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar Tu és Deus Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar Poderoso pra fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar